Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Fiz progressiva e pintei o cabelo? Não, eu matizei o meu cabelo, gente! Pois é, eu fiz a progressiva, tá? E como desbotou bastante o meu cabelo, eu resolvi matizar. Ai, Lili, mas não pode pintar o cabelo. Não é que não pode pintar o cabelo depois de uma progressiva. Geralmente, nós, cabeleireiras, não fazemos esse procedimento no mesmo dia de uma progressiva. Geralmente, a gente faz antes ou depois, tá? Mas se o cabelo desbotar, você pode sim fazer uma matização no mesmo dia que foi o que eu fiz, tá bom? Eu vou trazer um pouquinho pra vocês do passo a passo como foi, mostrando o cabelo como é que tava antes e como ficou depois da matização. Então, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! 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 descolore o cabelo, a primeira coisa que clareia mais, que fica mais claro é justamente a raiz então, aquela faixa ruiva que tava aqui estava me incomodando bastante mas a cor, eu tava eu amei a cor que tinha ficado o cabelo o único problema só era mesmo aquela faixa que tava me incomodando, então por isso que eu vim matizar, tá? Geralmente quando eu uso, faço uma progressiva no cabelo de uma cliente e eu vejo que o cabelo da cliente deu uma leve desbotada eu venho e faço uma matização, as vezes eu faço no mesmo dia, as vezes eu peço pra ela voltar no dia seguinte, pra gente lavar o cabelo e fazer essa matização tá? Então, eu sempre tenho aqui matizadores tenho que até repor matizadores aqui em casa certo? Porque dependendo aí de como o cabelo esteja né? Dependendo da tinta que a cliente usou eu venho e faço uma matização caso a progressiva venha desbotar esses fios é raro acontecer isso aqui é raro, mas a gente sempre tem em casa pra na hora resolver, tá? Eu, Lili, como cabelereiro não indico você fazer uma tintura no mesmo dia da progressiva 1. A progressiva é uma química a tintura é uma química então, pode haver um corte químico ou o seu cabelo pode ficar megamente fragilizado fora que você vai dar uma progressiva no cabelo e em seguida você vem com a química por cima essa progressiva não vai pegar direito então, eu sempre dico você fazer antes ou uma semana antes ou 10 dias antes da progressiva ou fazer depois isso também vai muito como vai ficar a fragilidade do seu cabelo se o seu cabelo estiver saudável sem queda sem queda nenhuma você pode fazer a progressiva uma semana depois da tintura ou fazer a tintura uma semana antes que não tem problema nenhum fica mais assim a seu critério mas eu como profissional eu do jeito que eu trabalho eu sempre gosto de fazer a tintura no cabelo da cliente 15 dias antes da progressiva tá bom? então esse aí foi o vídeo pra vocês espero que tenham gostado a nova cor é essa vai passar um videozinho aí pra vocês tá? lá no sol do jeito que ficou né? porque aqui no estúdio não dá pra aparecer muito mas eu gostei muito da cor que ficou e quando for quando for as lavagens ele vai desbotando para um vermelho assim meio cereja tá? porque como eu fiz aquela minha misturinha ele não vai ficar uma sala que ele ficou como tava antes ele vai abrir realmente com uma cor mais é assim avermelhada e não meia roxinha tá certo? então é isso aí meus amores mais um vídeo pra vocês se gostou deixa aqui seu comentário tá? querem tirar dúvidas é só chamar lá no insta e até o próximo vídeo não se esqueça de dar like se inscrever no canal ativar esta bendita sineta que eu fui tchau tchau e aí 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 e aí